O processo seletivo simplificado já está aberto desde a última segunda-feira, dia 28 de maio. As inscrições já estão abertas e vão acontecer até o próximo dia 7, na próxima quinta-feira. As vagas para o processo seletivo são para professor do ensino fundamental, com séries finais, com habilitação em matemática, professor para o ensino fundamental anos iniciais, monitor do desenvolvimento infantil para trabalhar nas escolas e também nas creches, monitor do transporte escolar e uma vaga para nutricionista também. As vagas variam de nível médio ou superior? Para professor, nível superior, nutricionista também, e as vagas para monitor do desenvolvimento infantil e transporte escolar e ensino médio. Como que funciona para fazer a inscrição desse processo seletivo? A pessoa pode estar se deslocando até aqui à Secretaria de Educação, que fica anexa aqui no prédio da Prefeitura Municipal, tanto no período matutino quanto no período vespertino. Paulo, e as pessoas que querem fazer a inscrição para esse processo seletivo, que residem aqui na região de Altaraguaia, mas não podem vir até a Prefeitura efetuar essa inscrição? Essas pessoas podem estar fazendo a inscrição via procuração. Passa a procuração para um terceiro estar fazendo essas inscrições, traz toda a documentação, e a pessoa via procuração pode estar assinando por ela. Eu quero só agradecer o apoio do prefeito Gustavo Mello, que tem nos apoiado diante desse processo seletivo, e dizer a toda a população, aos interessados, que todo o edital está disponível no site da Prefeitura Municipal de Altaraguaia. e dizer a toda a população, aos interessados,